Saiu um artigo essa semana sobre a Hydra ser utilizada para micropagamentos, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam a gente. Pessoal, para o Bitcoin existe o Lite Network. Para a Doge, por exemplo, as pessoas podem fazer transações com taxas baixíssimas. O próprio Nano, aquela criptomeda Nano, não tem taxa. Você envia recepção sem pagar taxa nenhuma. Na Cardano a gente paga aqueles 0.17 adas, que hoje é baixinho, mas quando o Cardano estava a 15 reais, era muito aqueles 0.17 adas. Então, pessoal, a gente sempre falando com vocês, a Cardano vai lançar a Hydra. Que é o protocolo de camada 2. Como se fosse uma outra blockchain, mas não é outra blockchain, como se fosse uma outra blockchain, uma outra rede, que se conecta na rede da Cardano. E a segurança dessa Hydra vai ser a mesma segurança da blockchain Cardano, porque ela vai ser isomófica. É como se ela fosse uma cópia da camada 1 da Cardano, essa Hydra. A gente tem lives aqui sobre a Hydra, né, Bosco? Não só uma, várias lives sobre a Hydra. E agora o que saiu é que está sendo desenvolvida uma solução para desenvolvedores, não é para o usuário comum, é para desenvolvedores, que vai permitir, Bosco, que as carteiras adicionem o suporte à Hydra de forma rápida. Por exemplo, MinSwap não vai ter que fazer a solução deles, individual. Taifa não vai ter que fazer a deles. A Nami não vai ter que fazer. A Yoroi não vai ter que fazer a dela. A Lace não vai ter que fazer. Então, a Cardano está trabalhando em uma solução, Bosco, que todas as carteiras possam usar ela. E outra, inclusive serviços que não sejam carteiras, como um gate de pagamentos. A gente sabe que existe o Adapay, né, Bosco? Mas esse micropagamentos com Hydra, ele vai permitir também que você, além de dar suporte à camada 1 da Cardano, que é a blockchain Cardano, que a gente usa aí na nossa carteira para enviar e receber, você ter essa camada 2, que ela vai ser muito mais rápida. A gente já conversou com vocês várias vezes, né? Cada cabeça Hydra teria a capacidade de produzir mil transações por segundo. Outra viagem, é muito rápido. E aí você pode ter várias cabeças Hydras, processando serviços diferentes. Por exemplo, a MinSwap pode ter uma cabeça Hydra. O jogo Cardano Ores pode ter uma cabeça Hydra deles. A JPG Store, maior marketplace de NFTs, pode ter a cabeça Hydra deles. Aí você tem toda a segurança da Cardano e você tem uma velocidade maior, porque você está em uma camada 2, entendeu? E aí, Bosco, saiu essa notícia, cara, é super positiva, né? Vou pular logo para ela aqui. Esse artigo lá na Cardano é no blog da IOD, tá? Aqui na descrição da live tem um blog da IOD. Vocês podem entrar lá e ver esses artigos que são publicados, né? E aí é uma empresa parceira chamada Obsidian Systems. Obsidian? Obsidian? Obsidian. Systems. Vamos ler em português, tá, galera? Não fiquem corrigindo o inglês da gente, não, que o meu é horrível. O do Bosco é muito melhor. O Bosco é fluente. Eu não sei nada. O meu é... Não, você é fera. Você é nativo, pô. A IOD está colaborando com a equipe da Obsidian Systems para conduzir o desenvolvimento de casos de uso baseados no protocolo Hydra. Que é isso que a gente falou para vocês, pessoal. Eu dei um resumo de tudo que esse artigo está falando, né? Eles falam aqui sobre a Hydra, sobre... Por que seria legal, né? Hydra for Payments é de código aberto, pessoal. Ele vai ser aberto várias carteiras diferentes vão poder usar porque é código livre. Então, eles podem simplesmente pegar, copiar, colar, modificar e já está funcionando. Significa, Bosco, que quando sair a Hydra, MISWAP, NAMI, San... IOROI, LACE, todas as carteiras rapidamente vão conseguir fazer essa integração com a Hydra porque já está sendo criado esse código que todos vão poder usar, entendeu? Familiar. A interação com a Camada 1 é direta e não introduz novos contextos ou técnicas significativas para os desenvolvedores dominarem. O cara que já desenvolve uma carteira na Cardano para ele usar a Hydra vai ser familiar. É isso que está dizendo aqui, tá? É rápido, as transações, a gente já falou. Simples, porque devido à natureza isomórfica da Hydra, ela não apresenta complexidade a mais, né? Vai ter todo o poder do UTXO, vai continuar tudo igualzinho. E vai ter também o Bebel Fizz, né, Bosco? Vai poder, inclusive, ter serviços Hydra sem cobrar taxa, né? Alguém vai ter que pagar, né? Mas não o usuário que negocinha, enfim. É isso, pessoal. Essa é a notícia, tá? Resumir o artigo aqui para vocês. Quarto trimestre eles estão trabalhando nessa solução e eles esperam que em 2023 isso fique disponível aí conforme a Hydra também seja lançada, né? Sabe que a Hydra está em teste ainda, deve sair aí no primeiro semestre do ano que vem. E isso vem, Bosco, no momento que a gente escuta falar que a Subway de Berlim ela vai aceitar pagamentos com Bitcoin usando a Light Network. Então, a Hydra, pessoal, está para a Cardano como a Light Network está para o Bitcoin, né? Então, você vê que Cardano também vai ter essa solução de escalabilidade que vai permitir que ela seja utilizada para micropagamentos, né? Enfim, você pagar no dia a dia sem pagar taxa. Vai ser a revolução. Vai ser a revolução.